Tem mensagem pra você? Tem mensagem pra você? Se não é o super-homem, se não é o tal Tchaninho Só pode ser um anjo bom Trazendo um recadinho pro planeta Terra Hoje eu sonhei que um anjo derramou de lá do céu Eu vi que era chuva de papel Estava escrito amor, amor, amor Hoje eu sonhei que um anjo derramou de lá do céu Eu vi que era chuva de papel Estava escrito amor, amor, amor Vi a esperança Crescer, crescer, crescer Se abrir em flor Mudar o mundo, sonho de criança Em plena era do computador www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver Sou criança, sou carente E pro meu sonho acontecer www.contocomvocê Hoje eu sonhei que um anjo derramou de lá do céu Eu vi que era chuva de papel Estava escrito amor, amor, amor Vi a esperança Crescer, crescer, crescer Se abrir em flor Mudar o mundo, sonho de criança Em plena era do computador www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver Sou criança, sou carente E pro meu sonho acontecer www.contocomvocê 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 Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho Carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho, carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho, carinho pra viver www.contocomvocê Me dá pão com carinho, carinho pra viver